Fala galera, o Cruzeiro recebeu uma proposta milionária do Atlético Paranaense pela contratação do atacante Renato Kaiser que está emprestado ao Atlético Goianiense. Esse é o assunto do vídeo de hoje, então bora lá, roda a vinheta. Antes de mais nada, você que está chegando por aí, deixe o seu like no vídeo, mete o dedo do like rapaziada, inscrevam-se no canal e também ativem as notificações para vocês sempre serem avisados quando a gente postar vídeo novo. Então se você está chegando por aí, like no vídeo, inscreva-se no canal e ativem as notificações. E o principal rapaziada, deixem aqui embaixo nos comentários a sua opinião sobre essa proposta milionária do Renato Kaiser. Vende ou não vende? Bora lá? Dando sempre aquele recadinho top sensacional para vocês que são ligados, amantes do mundo do futebol, o app OneFootball. O app com mais de 20 milhões de downloads já realizados em mais de 180 países. Com esse aplicativo aqui, pessoal, OneFootball, você tem as notícias do futebol do mundo inteiro aqui, na palma da sua mão. E o melhor de tudo é que ele é totalmente gratuito. Você não paga absolutamente nada pelo aplicativo OneFootball. Você pode escolher seu time do coração, como no caso aqui o Cruzeiro, para receber notícias exclusivas em tempo real, atualizações em tempo real também durante o jogo, notícias, estatísticas, gráficos. É muito completo o aplicativo OneFootball. E o melhor de tudo é que ele é totalmente gratuito. Você não paga absolutamente nada. E para você fazer o download do aplicativo, é só vocês clicarem no link que está aqui na descrição do vídeo. O app OneFootball tem tanto para Android como para iOS. Baixe agora mesmo o seu aplicativo OneFootball, o novo patrocinador da Cruzeiro Esportes. Bom, essa informação do Renato Kayser saiu ontem à noite. Quando essa informação saiu, a gente estava ao vivo na Cruzeiro Esportes, fazendo uma live em parceria com o pessoal do Somos Gigantes. Então não deu para poder noticiar ontem, mas vamos lá trazer essa informação aqui também. Notícia que quem trouxe, na verdade, foi o Vene Casa Grande. Trouxe essa notícia em primeira mão de uma proposta de 5 milhões de reais do Atlético Paranaense fez ao Cruzeiro pelo Renato Kayser. Só para a gente poder entender, gente, esses 5 milhões de reais que o Atlético Paranaense está propondo é por 90% dos direitos econômicos do jogador. Hoje, o Cruzeiro tem 70% dos direitos econômicos do Renato Kayser. Então se fechasse aí dentro desses 90%, o Cruzeiro ficaria com 70% desse valor. O contrato do Renato Kayser com o Cruzeiro vai até março de 2021. Ou seja, o contrato do Renato Kayser já está perto de acabar. E pelas normas, pelo regimento do futebol, todo jogador, quando já está próximo, tem um prazo certo que me fugiu aqui agora, próximo do seu contrato terminar, ele fica livre para assinar com qualquer clube. Ou seja, hoje ele está lá emprestado para o Atlético Paranaense, e o Cruzeiro não vai receber absolutamente nada por isso. E daqui a pouquinho ele está livre para poder negociar com quem ele quiser e o Cruzeiro não vai receber absolutamente nada por isso. Não receberia absolutamente nada por isso. Essa é a verdade. Ele está emprestado para o Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense, óbvio, não quer liberar o atleta com tanta facilidade. É o artilheiro do time, está metendo gol que nem doido lá. O Renato Kayser, por isso que despertou o interesse do Atlético Paranaense. Mas o que aconteceu? O Cruzeiro recebeu essa proposta, 5 milhões de reais por 90% dos direitos. O Cruzeiro foi e notificou o Atlético Goianiense. O Cruzeiro chegou e falou assim, ó, o Atlético Goianiense, chegou uma proposta aqui para a gente, para o Renato Kayser, no valor de 5 milhões de reais. E aí, pelo contrato que o Cruzeiro tem com o Atlético Goianiense de empréstimo, o Atlético Goianiense tem duas opções. Ou ele compra imediatamente o jogador, ou ele libera. Inclusive, o prazo que o Atlético Goianiense tinha para poder exercer o direito de compra do Renato Kayser, ele já foi expirado. O Atlético Goianiense, se fosse para ficar com o jogador, ele já tinha que ter falado, ó, vou ficar e vou pagar. E não foi o que aconteceu. Então, o Atlético Goianiense tem que liberar o jogador. E aí, gente, só para poder entender, dentro desses 5 milhões de reais que o Atlético Goianiense, que o Atlético Paranaense propôs pela compra do Renato Kayser, o Cruzeiro receberia 2,7 milhões de reais à vista, assim que o nome do jogador fosse publicado no BID, né? 300 mil reais um mês depois que o Renato Kayser saísse no BID, lá pelo Atlético Paranaense, mais 10 parcelas de 200 mil reais. Beleza? E aí, tá aí assim, olha, o Cruzeiro agora pressionando o Atlético Goianiense para poder realizar a liberação do jogador e o Atlético Goianiense tentando não liberar, né? Mas não vai ter jeito, no fim das contas, acho que o Renato Kayser vai sim lá para o Atlético Paranaense. Eu queria saber, essa foi a informação, agora eu quero saber a opinião de vocês em relação a isso. Vende ou não vende? Gente, para mim, vende logo, mas vende rápido, mas vende muito rápido. Nada contra o Renato Kayser, não estou falando que ele é bom, que ele é ruim, que ele é grosso, nada. Não estou aqui entrando no mérito, eu só estou julgando que se o Cruzeiro vender hoje, o Cruzeiro vai ganhar aí quase 4 milhões de reais. Daqui dois meses, ele sai de graça. Então, a melhor oportunidade para o Cruzeiro, nesse momento, é vender o jogador. Não está aqui, não tem plano para ser usado esse ano, vai ficar livre para ser negociado em breve. Então, por mim, Diogo Medeiros, vende logo o Renato Kayser aí para a equipe do Atlético Paranaense. Mas eu quero saber a opinião de vocês, deixe aqui embaixo nos comentários o que vocês acham. Vende ou não vende? Fica ou não fica? Renato Kayser, rapaziada. E se você chegou até aqui nesse vídeo, eu te peço a gentileza, deixe o seu like no vídeo, inscreva-se no canal e ative as notificações aqui na Cruzeiro Esportes, imprensa parcials e branca. Tamo junto! Tchau, 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 tchau!